Vamos começar esse evento incrível com o nosso vídeo da nossa querida patrocinadora aqui do E-Museu do Esporte, nossa querida Enel, através da Lei de Incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Esporte e Lazer. Fecha a porta, por favor. Peço só que vocês fechem os áudios para que a gente solte o vídeo, ok? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Boa noite a todos. Eu sou a Isabel Swan, sou medalhista olímpica da Vela em Pequim 2008 e nós estamos aqui para celebrar o lançamento da Galeria do Centenário Olímpico do Brasil no E-Museu do Esporte. Com patrocínio da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei de Incentivo Estadual do Esporte, o E-Museu já realizou oito exposições temporárias e inaugurou oito galerias permanentes. Confederação Brasileira de Basquetebol, Comitê Paralímpico Brasileiro, Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Confederação Brasileira de Canoagem, Desporto Militar, Comitê Brasileiro do Esporte, Museu Internacional do Esporte e Enel Distribuição Rio. O portal traz ainda uma sessão colaborativa em 2D, onde o público pode criar a sua própria coleção, postando fotos e vídeos que contem a sua história no esporte. O E-Museu do Esporte é uma realização da startup Gama Assessoria, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, através da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais, a ITEX. A Galeria do Centenário Olímpico do Brasil é uma realização do Comitê Olímpico do Brasil. Gostaria agora de convidar os representantes de todas as instituições para as boas-vindas, iniciando pelo curador do E-Museu do Esporte, professor Lamartine da Costa. Professor Lamartine, como curador do E-Museu do Esporte, te faço uma pergunta. Já existem aí algumas galerias de confederações, uma do Comitê Paralímpico Brasileiro, outra do Desporto Militar. Nós estamos vendo que o E-Museu do Esporte já se mostra robusto e também diverso. Quais as galerias que estão previstas aí para o próximo ano? Saúdo a todos e gostaria de dizer que é um grande dia para o E-Museu do Esporte e para o Esporte Brasileiro. A sua pergunta conduz a uma resposta objetiva do que está acontecendo com a memória do esporte no Brasil. Chegou a era da tecnologia, várias associações, o E-Museu do Esporte fez os seus arranjos com as confederações brasileiras, visando cada modalidade, começando com as Olímpicas e também para dar ênfase aos grandes nomes do esporte no Brasil. São duas necessidades, duas coisas que acontecem com os museus de esporte pelo mundo afora e, sobretudo, os Olímpicos. E agora está na hora, então, de nós fazermos a grande expansão. E, com a chegada dessa exposição do centenário do COBE, achamos que podemos partir para um objetivo maior, que é a inclusão dentro do E-Museu de todas as modalidades olímpicas do Brasil no ano próximo. Reparem que estamos tratando de tecnologia diferente do museu tradicional. O museu tradicional tem limitações de espaço e, muitas vezes, de recurso. No caso do Museu Digital, que é o E-Museu do Esporte, organizado aqui no Brasil, essa limitação é relativa. Nós podemos nos expandir e vamos assumir essa grande oportunidade que foi promovida pelo COBE no seu centenário. Então, ano que vem, nós deveremos incorporar todas as modalidades olímpicas do Brasil. e agradeço a participação nesse encontro e cumprimento a todos. Obrigada, professor Lamartine. Agora, gostaria de dar as boas-vindas à Bianca Gama Pena, gestora do E-Museu do Esporte. Bianca, conta para a gente como é o processo de criação de uma galeria e como foi a criação da galeria do COBE. Oi, Isabel. Boa noite. Boa noite a todos. Excelentíssimos presentes aqui, todos que estão nos ouvindo. É um prazer. Nossa nona galeria. E dizer que, no E-Museu do Esporte, a gente cria o palco para que os nossos colecionadores brilhem. Então, fazer a curadoria é uma questão do nosso colecionador. Então, o COBE é que fez esse brilho inteiro da narrativa do centenário, junto com a museóloga e, claro, com o nosso historiador também, que deu apoio. Porém, a gente do E-Museu, a gente tem todo o apoio. Ou seja, a gente enquadra na lei de incentivo, a gente traz o recurso, a gente cria a plataforma para fazer uma linguagem única, dá apoio, mas a narrativa é do colecionador. Então, esse é o grande diferencial. É construído para ele, o palco é dele. O COBE é que criou todo esse brilho. E é claro que o nosso grande diferencial é que ela é totalmente acessível. Então, é uma construção onde a gente se preocupa muito com a acessibilidade. Então, a gente tem a galeria para o deficiente auditivo, a gente tem a galeria para o deficiente visual. Então, está na plataforma do emuseudosporte.com.br, e lá você pode encontrar as três. E também é acessível para outras línguas. Então, a gente começou com o inglês, o que já nos torna internacionais. Então, é a possibilidade de a gente contar a nossa história através dos nossos colecionadores para o mundo todo. Inspirar não só a nação, mas o internacional também. E, sobretudo, no ano olímpico, também tem a possibilidade de você recriar a narrativa. Então, o Centenário Olímpico, criado com brilhantismo pelo COBE, ano que vem, se o COBE quiser, ele pode trocar a roupa, que a gente chama assim, da exposição, e focar em tempo real no que está acontecendo em Tóquio, para mostrar aqui para o Brasil, exatamente dentro da galeria dele. Então, esse é o grande diferencial dos museus físicos. A gente tem condições de fazer essa pegada em tempo real de troca de conteúdo. Então, para a gente é um prazer e é só o começo. Obrigada, Bianca. Bom, minha pergunta agora vai para a diretora do Departamento de Inovação da UERJ, a Mari Nilza Bruno de Carvalho. Bem-vinda, Mari Nilza. Gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre o envolvimento do Departamento de Inovação da UERJ no iMuseu do Esporte. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, não é, professor Lamartine? Todos vocês que não tivemos em outras ocasiões. O secretário daqui a pouco vai estar chegando, já tivemos em outros momentos. É um prazer cada vez mais. Velho só tem nós dois, não é, Lamartine? Só eu e você. Os outros todos são cada vez mais jovens, mais bonitos e mais brilhantes. Bom, o que aconteceu? Nós estamos, ao mesmo tempo, nesse momento, eu estou diretora do Departamento de Inovação, mas eu sou do Instituto de Matemática, Estatística e Informática, onde tem a incubadora ITEX, da qual a Bianca tem a sua empresa. Então, nós nos conhecemos, quando ela ainda estava iniciando esse projeto, quando ela ainda estava fazendo doutorado, sonhando com a tese dela, quer dizer, quando nós vemos hoje. E realmente é Big and Little Grow Fast. O dela foi fast mesmo, viu? Porque ela, de 2018 para cá, em dois anos, vocês estão vendo onde nós estamos. e ela começou em 2018 com um projeto que era a tese de doutorado dela e ela se apresentou com essa proposta no departamento e a função do departamento, qual é a função de um departamento de inovação de uma universidade, principalmente a nossa, que desenhou essa política. Articulação. A nossa função é articular a academia com a sociedade. Então, todos os professores, os alunos que trazem uma ideia inovadora, nós temos que articular com a sociedade de modo que ela cresça e vire um projeto interessante na sociedade. Quando ela trouxe essa ideia, que ainda era uma proposta de doutorado, nós tínhamos que apoiar, óbvio, seríamos muito cegos se não tivesse, acho que até um cego teria visto melhor se nós não víssemos. Então, apoiamos não só com o projeto, com todo o arcabouço do departamento de inovação, como a indicação para ela poder ser incubada na ITEX. Daí ela fez o plano de negócio, bom, aí a história está se comprovando. Ela não só passou e foi escolhida e selecionada no edital da incubadora, como com toda a orientação da própria universidade e de toda a equipe, ela foi a secretária. Nós orientamos também com relação aos contatos da secretaria, a articulação da universidade é essa, e não precisa, para vocês que conhecem a Bianca, basta você dizer assim, olha, fala com a secretaria de esporte, ela falou, e o secretário, fala com a secretaria de educação, ela falou, secretaria de ciência e tecnologia. Se vocês olharem, apesar, que não é apesar, mas especificamente trata-se do e-museu do esporte, mas acho que vocês sabem, ela está ligada à secretaria de ciência e tecnologia, a secretaria de educação, a secretaria de esporte, a secretaria de cultura, tem mais alguma? Tem mais outras, né? Então, vejam, é realmente um projeto transdisciplinar, é um projeto inclusivo, é um projeto de esporte, é um projeto de cultura, é um projeto de educação. Eu poderia ficar a noite inteira falando, não farei isso, mas é um projeto que já se comprovou, um projeto exitoso e de grande valor para a UERJ, para a sociedade, para o Brasil e para o mundo todo. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez. Espero que ano que vem teremos outros, não é, Malá Martini? Muitas outras galerias. Ela já está agora, além de, ela é um museu do esporte, ela é uma plataforma, um ambiente virtual de exposição, então, ela não é só um museu do esporte, ela também é um ambiente de tecnologia e ela também é uma editora. Então, vejam que em dois anos, como houve um Begin, Little, Grow Fast e foi um Fast Faster, mesmo muito rápido. Então, essa é a história, essa é a nossa participação, o nosso orgulho de estarmos todos juntos. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns a todos vocês, atletas e participantes, e que continuem conosco e com ela, principalmente. Obrigada a todos. Obrigada, Marilisa. Convido agora o campeão olímpico e diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, Rogério Sampaio. Rogério, antes de falarmos das suas memórias como atleta e campeão olímpico, vou te fazer uma pergunta. É a primeira vez que o COBE realiza uma ação cultural virtual, o que mostra a atenção da atual gestão para a nossa memória olímpica. Fala para a gente sobre a importância de encerrar esse ano com a inauguração dessa galeria no I-Museu do Esporte. Boa noite a todos. Professora Martini, professora Mari Nilza, Bianca, sempre um prazer lhe ver. Nos conhecemos em 2017, quando você ainda estudava na França, numa universidade, e é sempre uma alegria estar aqui com os meus companheiros de Jogos Olímpicos, Isabel, Poliana, Thiago, Manuela, o dia inteiro estamos aqui lado a lado e continua sendo um prazer estar com você aqui nessa live. E essa exposição é muito importante para o COBE. Esse ano nós comemoramos 100 anos da nossa participação em Jogos Olímpicos. em 1920, os nossos primeiros atletas em condições inadequadas viajaram para os Jogos Olímpicos de Antuérpia. Naquela época, foram 21 atletas de cinco modalidades. O Brasil conquistou três medalhas no tiro esportivo, uma de ouro, uma de prata, uma de bronze. E o grande objetivo com essa exposição é honrar a participação desses e de tantos outros atletas que ao longo de todo esse centenário representaram tão bem o Brasil nos Jogos Olímpicos, com determinação, com raça, nos emocionando muito. É isso que nos faz ser apaixonados pelo movimento olímpico. Essa exposição virtual possibilita o acesso de milhares de pessoas, que eu não tenho dúvidas que irão se apaixonar ainda mais pelo movimento olímpico. É importante lembrar também que o Comitê Olímpico do Brasil, durante a pandemia, realizou uma série de ações virtuais. Essa é a primeira exposição. Eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza de que nós vamos realizar muitas outras e vamos trazer muita história, muita informação e muita paixão para todos aqueles que acessarem o IMuseu e as histórias do Comitê Olímpico do Brasil e dos seus atletas, logicamente. Obrigada, Rogério. Dando sequência à nossa live, vamos assistir ao passeio virtual à galeria do Centenário Olímpico e conhecer a exposição. Em seguida, teremos um bate-papo com convidados muito especiais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E eu acho que assim Como a Bianca mencionou É uma permanente construção Então é o começo dessa nossa galeria Ano que vem a gente vai escrever novas páginas E eu vou me retirar Eu acho dessa conversa Deixar com esses grandes atletas Que você mencionou Você incluída Para essa conversa incrível que vai deixar ainda mais o gostinho Na boca dos nossos espectadores Obrigada e parabéns a todos Por essa iniciativa Obrigada, Manu E eu convido agora A Poliana Poli, você que é minha companheira de Cacobi Que ganhou uma medalha de bronze Ali no Madrenalina Nos últimos momentos na chegada Conta para nós quais foram as principais memórias do esporte Que te marcaram E quem foram os seus ídolos E o quão importante você considera a criação De uma galeria que homenageia o nosso centenário olímpico Oi Bel, boa noite Boa noite a todos Prazer enorme estar aqui junto com vocês Nesse dia que é muito especial Porque a memória olímpica Ela é muito forte E a gente tem que mesmo Sempre lembrar de todos os momentos Que a gente viveu dentro do esporte olímpico Então parabéns pela iniciativa Parabéns por esse projeto Que a gente possa construir E ouvir e entender Muitas histórias ainda Que a gente possa ter mais histórias ainda A serem contadas aí no museu Bom, dos momentos marcantes do esporte Eu poderia citar um monte Porque eu como fã do esporte Eu acompanho muito Mas eu acho que é um momento muito histórico Eu gosto de momentos que quebrem paradigmas Que quebrem barreiras Então uma barreira que foi quebrada Foi quando as meninas do vôlei de praia Subiram ao pódio pela primeira vez Uma mulher brasileira Sobe ao pódio Na Olimpíada de Atlanta de 96 Então isso foi muito marcante Ver mulheres brasileiras Conquistando medalhas olímpicas Isso traz pra gente Atleta que tá Eu tava começando ainda no esporte Entendendo o que era uma Olimpíada E ver as mulheres do Brasil Subindo ao pódio Isso é muito forte Traz pra gente um sentimento De representatividade muito grande Então esse momento Ele foi muito marcante pra mim Outro momento também de mulher Dentro de Olimpíada Foi a Mauremage Eu fiz a aclimatação Junto com a Maurem Lá em Macau Em 2008 E a gente conseguia sentir Aquele clima Aquela adrenalina Que ela já estava Pra competir A prova dela Lá nos Jogos Olímpicos Então foi muito bom A gente ter esse laço lá Porque foi meu primeiro Jogos Olímpicos Então eu consegui entender E ver e presenciar Uma atleta campeã olímpica Então foi uma memória Muito marcante que eu tive Sobre os ídolos do esporte Também tem vários Mas eu acho que como Quando eu comecei Um nome muito forte Que tinha na natação feminina Do Brasil Era a Patrícia Amorim E ela foi uma grande Inspiração pra mim Como pessoa E como atleta Ela sempre foi muito humilde Muito querida Sempre me deu muito apoio Todos os recordes brasileiros De categoria E absoluto Eram dela E eu que estava indo lá Tentando buscar O recorde dela E ela Poderia muito bem Tentar torcer Contra Pro recorde dela Durar muito mais tempo Mas não Ela foi aquela pessoa Que me apoiou Que me deu muito incentivo Muita força Então a Patrícia É uma pessoa Que eu realmente tenho De uma consideração gigante Por ela ter sido Essa pessoa Esse formato de ídolo mesmo Sabe? Que você quer Ser igual A Patrícia E depois o Gustavo Borges Também Que foi uma pessoa Que marcou muito A minha geração Na natação Trouxe várias medalhas olímpicas Mudou toda A nossa geração Dentro do nosso esporte Dentro da nossa modalidade Mudou muita coisa Trouxe um profissionalismo Que de repente Não tinha ainda Então esses são Os grandes ídolos As grandes inspirações Que eu tive no esporte E agora Falando sobre a importância Da galeria Eu acho que Ter a nossa memória Representada ali Isso é muito importante O Brasil ainda Tem poucos ídolos E a gente tem mais É que Falar E mostrar Esses ídolos Que a gente tem Os nossos atletas Os pequenos atletas Que estão se formando agora Eles sabem Em quem se inspirar Talvez antigamente Lá atrás Quando não existia Todo esse formato De internet Tantas informações A gente tinha que buscar Ídolos lá fora E hoje não Hoje nossos ídolos Estão dentro daqui Do Brasil Estão aqui em casa É muito mais fácil Encontrar com eles É muito mais fácil De repente Fazer uma live Ouvir esses atletas Então isso traz Muita informação E traz esses ídolos Para junto dos atletas Isso é importante Eles se sentirem Representados Por essas pessoas E entenderem Que é possível Chegar numa medalha olímpica Parabéns gente Mais uma vez Obrigada A história Por trás Das conquistas Bom Primeiramente Boa tarde A todos Muito obrigado Pelo convite Me sinto honrado Em fazer parte Desse bate-papo Parabéns ao Comitê Olímpico Eu acho que é uma atitude Que resgata Os valores Os atletas Olímpicos A gente precisa reviver A gente precisa Resgatar Porque somente assim A nova geração Compreenderá Aqueles que abriram Caminho Para que hoje Eles possam trilhar O caminho deles Então É realmente Uma atitude louvável E que certamente Impactará muitos atletas Com essa iniciativa Isabel Eu Eu fui inspirado Por atletas Eu acho que A gente tem essa relação Muito forte com o ídolo Eu Com 14 anos Despertou em mim Essa vontade De trilhar o caminho Do alto rendimento Do sonho olímpico Assistindo o Aurélio O Henrique Serem medalhistas Nos Jogos Olímpicos De Atlanta Então foi ali Que despertou Essa Esse sonho em mim Rogério também presente Eu tive com ele Na própria Na minha cidade Ele participou De uma competição lá Então acho que Esse contato próximo Desperta nas crianças Nos jovens Esse sonho Então é pelo exemplo Não tem como E quando a gente Tem um ídolo ali perto Isso torna possível A realização do nosso sonho também Então Se esse que está próximo Se esse que é brasileiro Esse atleta que também Fala a minha língua Ele consegue Porque eu também Não posso trilhar Esse mesmo caminho E conquistar Os mesmos títulos Então a gente Precisa realmente Valorizar Esses atletas E mostrar Que eles são heróis Heróis porque realmente Escreveram a história No mundo E a gente realmente Precisa de verdade Preservar isso Então Essa iniciativa Obviamente É uma iniciativa Que traz muita inovação Na parte cultural Acessibilidade Que as pessoas Conseguem acessar Conseguem visitar Conseguem ver De uma forma Muito interativa Isso aproxima também Essa questão Educacional Educação e cultura Sempre caminham juntos Então Acho que tem tudo Para dar certo Tudo para ser Uma grande iniciativa E uma realidade Que certamente Que certamente Teremos muitos frutos Hoje e amanhã Então Parabéns Por todos vocês Vocês são Exemplos Para todos nós Para o Brasil Realmente valorizar A memória Do esporte Olímpico brasileiro Boa Thiago Rogério Agora como Campeão Olímpico Como você pode ver A divulgação Da memória olímpica Na época Que era atleta E como acredita Que essas ações Contribuem Para a memória esportiva Também me conta Um pouco Sobre seus momentos Marcantes Seus ídolos E as suas Maiores inspirações Olha As primeiras lembranças Que eu tenho Dos Jogos Olímpicos São ali Dos Jogos Olímpicos De 1984 Onde eu vibrei Com alguns atletas Que se tornaram Meus ídolos Não só no judô Como em outras modalidades Eu Para mim Ainda é inesquecível O Joaquim Cruz Depois que ele ganha A medalha de ouro Aquele com a bandeira Do Brasil Pequenininha Empunhada Dá a volta Na pista Do estádio Olímpico De atletismo Em Los Angeles Eu não consigo esquecer Também da participação Do Ricardo Prado Na natação Ele Pequenininho Mas com Um desempenho De gigante Brigando pela medalha De ouro Braçada Abraçada Com um canadense Chamado Alex Bauman Conhecido como Albatros Voador Enfim O Ricardo acabou Com a medalha de prata Naqueles Jogos Olímpicos Ele bateu o recorde mundial Mas acabou sendo superado Mas Um desempenho Fantástico Excepcional Inesquecível E lógico Tenho que lembrar Dos ídolos Também da minha modalidade O judô Em Los Angeles Conquistou Três medalhas Uma de prata Com a Douglas Vieira E duas de bronca Uma com Walter Carmona E com Luiz Omura E depois Em 88 A primeira medalha de ouro Do judô brasileiro Com Aurélio Miguel E foi assistindo A esses atletas Que assim como O Thiago falou Despertei também Para esse sonho De um dia Disputar os Jogos Olímpicos Ganhar uma medalha olímpica Era algo tão distante Mas Só de disputar Os Jogos Olímpicos Eu já me sentiria Tão feliz E foi para isso Que eu treinei Muitos anos Então eu tenho Essa vivência Na minha visão De torcedor E depois Minha vivência Pessoal Como competidor E para mim Algo marcante Foi ter participado Da abertura Dos Jogos Olímpicos De Barcelona E estar no Estádio Olímpico E estar no Estádio Olímpico Com aquela cena memorável De um atleta Do tiro com arco Lançando uma flecha E acendendo A pira olímpica Dos Jogos É uma imagem Muito forte Até hoje E para mim Isso foi Extremamente enriquecedor Assim Para mim A vivência olímpica Porque Lógico Teve a minha participação Em 92 Mas que foi Enriquecida Com a possibilidade De conviver Na Vila Olímpica Com atletas Como o Oscar Como a Hortência Como o Robson Caetano Os atletas Da minha modalidade Os atletas Do vôlei O Gustavo Borges Enfim Eu acho que Eu tive também A minha vivência Como atleta Que para mim É inesquecível E depois Um fato Tão marcante Para mim Foi nos Jogos Olímpicos De Atenas Em 2004 Um atleta Que é o Leandro Guilheiro Que trabalhou Comigo Durante anos E eu tive a possibilidade De auxiliá-lo No seu processo De desenvolvimento O Leandro Era um atleta Muito habilidoso Muito dedicado Comprometido E eu tive a possibilidade De alguma maneira De auxiliá-lo A potencializar Tudo isso Que ele tinha De positivo Então acabei Tendo também Uma vivência Um pouco De treinador Embora eu não fosse O treinador oficial Da seleção brasileira Mas essa vivência De poder trabalhar Com um atleta Que também conquistou Uma medalha olímpica Então eu acho Que eu tive A minha memória Olímpica Como torcedor Como atleta Como treinador E acabei fã De todos esses Que eu citei E de vários outros Que eu tive a oportunidade De assistir pela televisão Agora E você Isabel Você que hoje Está aí como Nossa MC especial Que tem um projeto Super importante O Talk to Your Idol Quais são os seus ídolos Qual é a sua vivência Olímpica Conta aqui Para a gente Também Então O Talk to Your Idol Fale com o seu ídolo É também Para inspirar Nesse sentido Também É uma startup Bianca E que eu estou Vou começar o mestrado Para aprofundar O meu estudo Nisso E eu acredito Que os atletas São formados Através De ídolos De inspiração De exemplo Eu vi isso Na minha família Através da minha madrinha Que foi a Olimpíada Em Barcelona 92 E aquilo me inspirou Eu tinha 8 anos de idade Mesma Olimpíada Que a sua Rogério E me tocou muito E assim No meu esporte Na vela A gente tem grandes ídolos O Robert Scheid O Thorben Grael O Lars Grael Eles me inspiram Assim Todos os dias Assim Vendo eles Trabalhando Batalhando E correndo regata Independente Da idade Independente Da condição Assim E sempre muito Perseverantes Muito focados No trabalho Na entrega E no detalhe Eu acho que Alto rendimento É detalhe E eu vejo Bastante isso Assim Neles E isso Foi bem inspirador Para mim Para a primeira medalha Comigo e com a Fernanda Oliveira Foi a primeira medalha Feminina Do Brasil Na vela Olímpica E é uma conquista E a Talk to your Idol Está aí Para criar Novas sementes Olímpicas E trazer mais Jovens Se inspirarem A seguirem O alto rendimento Seguirem Esse caminho Que é tão rico Tão bonito Que é o Olimpismo Agora você me quebrou Você me quebrou Com essa sua madrinha Que foi para os Jogos Olímpicos De 92 Mas é uma vivência Maravilhosa E extremamente Enriquecedora E que A sua conquista Apaixonou tantas E tantas pessoas Na vela Feminina Que hoje O Brasil tem medalha Olímpica De ouro Talvez isso Naquela época Era algo impensável E você faz parte Dessa construção Cheguei a velejar Com a Martini Também Então fiz essa transição Dela E eu acho que ajudou Também essa referência Então o esporte é assim São elos E legado E eu acredito muito nisso E o I Museu do Esporte Fortalece Com certeza E agora a gente está chegando Ao fim da nossa live É o lançamento Da galeria Do Centenário Olímpico Do Comitê Olímpico Do Brasil No I Museu do Esporte Muito obrigada A todos Que estiveram conosco Os participantes Os espectadores Lembrando que a exposição Estará no ar A partir de hoje No site Do I Museu do Esporte Obrigada a todos E Muito esporte para a gente Valeu pessoal Muito obrigada Visitem o site Espero que vocês Vão adorar I Museu do Esporte O que é o nosso site Obrigada Obrigada Cobi pela parceria Estamos juntos Obrigada Queridos atletas Professor Lamartine Professor Marini Um beijo Fiquei com Deus Obrigada Obrigada a todos Muito obrigado Muito obrigado pessoal Parabéns Parabéns Museu do Esporte A Bianca Ana Martini Maria Nilza Parabéns O trabalho de vocês É excelente Lindo Tá bom Valeu Tiagão Valeu gente Obrigada Parabéns Mais uma vez Estarei lá Visitando Agora mesmo O museu Combinado Foliana Beijo Beijo Tchau Tchau Isabel Obrigada Pela sua Excelente Maestria Um beijo Obrigada Bianca Muita sorte Tchau 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 Felicidade Meus parabéns Bianca Me liga